Rafael, boa noite, estou fazendo branqueamento na gordura e na hora de fazer a segunda fritura, a batata está queimando antes de dois minutos e ficando mole. O que posso fazer, o que posso, como posso corrigir? Eu acho que é isso. Como é que você pode corrigir? Então o primeiro processo é que está errado, o processo é o branqueamento, se você fez alguma coisa errada no branqueamento, não é no processo de fritura. Porque a fritura, a segunda fritura, ela só conclui o negócio. O processo de segunda fritura é muito rápido, ele varia, bateu dois minutos, essa batata já tem que estar saindo ali pronta. Se em dois minutos a batata já está queimando, antes de dois minutos e ficando mole, é porque a sua batata está crua, você corrige lá, não é o segundo processo, é o branqueamento, você está fazendo alguma coisa errada ali na gordura, fechou? Corrige lá o branqueamento, não é a segunda fritura não. Porque em dois minutos essa batata já tem que estar saindo pronta, dois minutos está dentro do prazo, pode variar até para cima. Você pode chegar até três minutos. Uma outra coisa que talvez, se não for o branqueamento, é a sua temperatura que está muito alta, vai ter que baixar a temperatura aí. Ou terceira coisa que pode estar acontecendo, o senhor deve estar utilizando óleo, né? Se estiver utilizando óleo aí, para pasteurização ou para qualquer outra coisa, isso pode estar queimando a sua batata também, fechou? Qual o melhor branqueamento das batatas inglesas na gordura ou na água com vinagre? Melhor é sempre na gordura, né? Sempre na gordura vai ser o melhor processo para você trabalhar. Por quê? Com o branqueamento na gordura, você faz o branqueamento ali de gordura e está pronto, acabou. O da água não. Então, você vai ter que fazer a batata, colocar ali, esperar a ponte de cozimento, aí tirou, você tem que dar choque térmico, aí depois do choque térmico você vai secar, aí depois que secar você vai congelar. Já se for fazer o branqueamento com pré-fritura, você não precisa fazer isso não. Tá bom? Então, essa é a primeira fase.